Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar mais alguns dos meus amigos. Veja o primeiro. Oooooooooooooooooooohhh... Eu sou o tigre de bengala. Mas não pense que eu sou velho só por causa da bengala. Tenho certeza que sou muito mais novo que esse macaco chato que só desce as pedras. Por que todo mundo acha que sou chato? Não tenho culpa de só existir esse look infinito meu descendo as pedras não. Então vou pro próximo. Agora não posso conversar não. Tenho compromisso de arrumar toda a casa. Começando por essas vasilhas. E você macaqueiro? Por que não para de descer essas pedras e me ajuda aqui? Deus me livre. Nesse frio não dá pra mexer com água nem por decreto. Sopra banho e olhe lá. Fica tranquilo aí. Agora eu quero ouvir do Major e dos 10 anos que eles acham de tomar banho nesse frio. Diz aí encambado. O que você acha 10 anos? Banho nesse frio ou não? Ô Major. Por acaso hoje é sábado? Se for eu tomo banho. Caso contrário você já sabe né? Deixa de ser porco 10 anos. Desse jeito você não vai arrumar namorada nunca. E se você continuar assim uma hora os urubus vão te carregar. Ô Major. Que tanto você falar já tem uns me rodeando aqui. Pois é. Eu te disse homem. Onde tem urubu tem carnis. Nesse caso é você. Tô lascado meu Deus. Com esses dois não tem jeito não. Então. Gostaram do vídeo? Deixa o like aí. Te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau.